Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Ciencias Show, o programa que segue todas as recomendações da OMS. Ai, protegida. Você que está em casa, é como você tem que me preocupar. Você já estudou uma vez, já viu lá nos recomendados do YouTube o nome desta pessoa que me falaram? Ele mesmo que entende de Biologia como ninguém. E sempre ajudou a gente nas horas mais difíceis para estudar para a prova. Pelo menos comigo, né? Eu sou a dona Ciência, mas eu também estudo, né? Enfim, a gente vai entrevistar hoje o professor Samuel, que tem um canal de Biologia explicando sobre os assuntos relacionados à Biologia, diversos. Ele fala sobre zoologia, sobre anatomia, entendeu? Tudo o que você precisa saber sobre Biologia ele está explicando. Vamos lá? Pode obter a produção. Oi, gente! Então, o convidado de hoje vai ser o professor Samuel Cunha. Sei que ele já salvou muitos alunos que estudaram em cima da hora e estava naquele desespero e foi lá pesquisar no YouTube. Quero agradecer, em nome da instituição, pelo senhor ter concedido essa entrevista para a gente. Nós queremos conhecer um pouco sobre o seu trabalho, mas antes queremos saber, claro, sobre você. Como começou a sua paixão pela Biologia, onde você se graduou, fez a sua especialização? Queremos entender sobre essa sua jornada. Muito bem. Obrigado, Brenda. Obrigado a todos. Um carinho muito grande que eu tenho pela UFAN. Então, é uma honra muito grande estar falando com vocês, com colegas e futuros colegas, em seguida, quando vão se formando aí e poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Bom, eu me formei... Na verdade, vamos um pouco antes. Eu entrei para a Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, ou seja, do outro lado do país, né, lá no Sul do Sul, em 2008. E eu fiz o curso lá, que durou cinco anos, a Biologia lá durou cinco anos, aí eu não sei se é ao mesmo tempo, ou se é um pouco menos, não sei, lá tu te forma ou em licenciatura ou em bacharel. Agora mudou isso, né? Você pode, ao longo do curso, escolher lá antes, isso era antes do Enem como é assim. Quando eu entrei para a Biologia, eu já queria ser professor, olha só. Só que a gente pensa tudo aqui, ah, vou seguir carreira acadêmica, vou ser professor depois, vou ser professor de universidade, com doutorado e tudo mais. Bom, só que durante a graduação, durante a minha passagem da graduação, eu fiz muitos estágios, muitos. Eu passei por diversas áreas dentro da Biologia. Então, trabalhei desde na parte de veterinária, onde a gente examinava lâminas, né, histopatologia, que a gente chamava. Trabalhei com parasita, trabalhei com barata. Só que ao longo da graduação, além de eu fazer a pesquisa, eu sempre tive o meu pé dentro da educação. Inclusive, eu tive a honra de participar do primeiro PIBID. Não sei se vocês trabalham aí com o PIBID, mas eu fiz o PIBID em 2009, 2009. Acho que foi a primeira turma de PIBID. E durante esse tempo, eu me aproximei muito de discussões dentro da educação. E fui cada vez me apaixonando mais. Eu sabia que eu queria ser professor, mas quando a gente começa a ver na prática de ser professor de ensino fundamental, ensino médio, cursinho, pré-vesticular, a gente se aproxima. Eu dei aula em cursinho beneficiente lá e tal. Só que chegou uma certa prova em 2010, por ali, uma prova de respiração celular, que aí a parte bioquímica, metabolismo celular. E eu estudando, apavorado, um amigo meu, um colega, pelo MSN, né? Mano, que troço fácil, né? A gente nem usa mais. Mas era pelo MSN, ele manda um link do YouTube de um vídeo de um professor chamado Dorival Filho. Até hoje, sigo o cara, sou fã dele. E eu vi, Pátia, que massa! Porque ele tá explicando de uma maneira muito interessante o conteúdo, a base de um conteúdo que tá me ajudando pra estudar pra faculdade. E dali pra frente, eu sempre tive em mente, não, sim, eu vou fazer isso um dia. Só que a gente, graduação, a gente não tem nem condições de comprar, muitas vezes, uma cama. Na época não era comum. Hoje, com qualquer celular, tu consegue gravar. Na época não era assim. Só que daí eu passei, acabei a graduação, fiz mestrado em parasitologia, dando aula, já dava aula numa escola lá perto da minha cidade, numa cidade vizinha. E aí, só quando eu acabei o mestrado, que aí sim eu comecei a gravar as aulas pro YouTube, isso foi em agosto de 2015, quando eu abri o meu canal. Poxa, legal! Inclusive, teve uma aula sua que me ajudou bastante, que foi de vírus, que a gente teve que fazer um seminário. O que eu acho legal é que o senhor é super dinâmico e bem didático. Explica assim de uma maneira que a gente consegue imaginar todo o processo. Eu acho isso magnífico. Outra curiosidade também que nós temos, é que o senhor disse que tem um carinho enorme pela UFAM. Por acaso o senhor já teve algum contato aqui com a nossa Universidade? Ou o senhor já fez algum trabalho por aqui? Bem, o carinho que eu falo da UFAM, ele se estende a todo o Manaus, toda a região, toda a Amazônia. Porque eu tive também, em 2010, eu estive aí. Aí eu fui no IMPA, que é pertinho aí, né? Parece que era na frente da Universidade. Aí visitei a Universidade, almocei aí. E eu estava ainda na graduação. E ir para Manaus, ficar nessa região, e eu fui, depois vou contar um pouco mais, e me aproximou tanto da natureza, de um bioma muito, mas muito diferente, que é o Pampa, né? Que é o bioma onde eu morava. Hoje eu moro em Curitiba. Mas então eu tenho um carinho muito grande. Eu passei umas duas semanas no IMPA. Depois eu visitei a UFAM. Eu fiz contato com alguns pesquisadores que trabalhavam ali no IMPA, e eventualmente também na UFAM. E passei 15 dias lá em Balbina, que é Presidente Figueiredo, se eu não estou enganado, lá na hidrelétrica. A hidrelétrica que foi um desastre, a gente sabe, de eficiência energética, que eles tinham uma estimativa e não atingiu. Então tem um centro de preservação de quelones, de mamíferos. E eu, durante 15 dias, eu fiquei lá, estudando, trabalhando, como estágio voluntário, óbvio, ainda da graduação. E ficava na última casinha da Vila de Balbina ali, e o contato com a natureza, a gente fazia trilhas por ali, e foi incrível. Então, e eu quero muito voltar para Manaus, assim ó, se Deus quiser, em breve eu estarei novamente com tudo isso passar, para ficar mais um mês nesse lugar. Tchê, pá, a gente ia, eu ia fazer as trilhas noturnas lá, mirava a lantana, tinha o amplifígio. Falei, cara, nunca tinha visto isso aqui no sul, né? Daí tem muito mais comum. E pá, e os gritos dos bugio, assustador. E aí eu olho para lá, preguiça. E pá, nossa, é tão bom, tão gostoso. Claro que a gente, tem pessoas que imaginam que Manaus, você vai crescer e Manaus vai estar em marco. Não, Manaus é uma capital gigantesca, tão grande ou maior que Curitiba. E, obviamente, para você ter esse contato, você sai de Manaus ali para chegar, né? Tem gente que acredita ainda hoje que você vai chegar em Manaus e vai estar no meio da floresta e onça passando. Não, não é assim, Manaus não. Muito embora tenha muito verde e seja um bioma muito quente. Parra, porque quando eu saí do aeroporto, era onze e tanto da noite. E eu gaúcho, tia, nunca peguei o calor tanto desse com meu chimarrão ali. Quando eu tô no aeroporto, acondicionado, quando abre a porta, assim, parece que bate no meu peito aquele calor de onze e meia. Falei, cara, nunca na vida isso aí nem meio dia lá em Pelotas é tão quente, né? Isso também é uma outra lembrança que eu tenho do calor e a umidade, né? Muito grande aí da terra de vocês. Vir para Manaus e não passar em Presidente Figueiredo e Balbina não é a mesma coisa de vir para cá. Inclusive, a regra, todo pesquisador, professor que vem para cá fala da nossa Balbina e também de Presidente Figueiredo. Agora, a nossa curiosidade é querer saber sobre o trabalho no YouTube. Não é, Isa? É verdade. A nossa curiosidade é o que o levou a disponibilizar sobre biologia no YouTube, sobre as aulas de biologia no YouTube. Muito bom. Assim, primeiro eu também quero agradecer o elogio da Brenda, da Isa também, sobre as aulas. É uma gratificação muito grande. E o que eu penso assim, quando eu comecei a gravar as aulas, que foi em 2015, e isso é uma coisa bem complicada, porque eu sempre quis. Mas quando começa, tu vê que é muito mais difícil falar em vídeo. Hoje eu já estou um pouco mais acostumado, porque são cinco anos sem parar. Mas, Isa, quando a primeira vez que eu fui gravar, eu me achei ridículo falando por uma câmera, porque eu não via significado naquilo. Cadê o estudante? Cadê o aluno? Cara, aqui não é para mim. Só que a gente insiste, insiste no meu primeiro vídeo, que está ainda hoje no canal. Eu gravei dez vezes. No mínimo. Acho que foram mais. Mas eu arredondo para dez. E acabei publicando a última versão de uma forma que eu publiquei sem gostar. E hoje eu olho e falo, ah, não gosto. Mas faz parte da nossa caminhada. Então, quando eu vou publicar vídeo no YouTube, assim, claro que é uma escada, a gente sempre vai tentando melhorar os recursos. Mas uma das coisas que a gente tende a fazer é pensar no estudante, né? Eu já assisti aula no YouTube. Então, como é que eu gostaria de assistir uma aula no YouTube? Não sei se mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é isso que me motivou, sabe? O que me motivou era levar o que eu estudei, levar a videoaula para todas as pessoas do Brasil que, obviamente, têm acesso à internet. A gente sabe que, infelizmente, isso é um problema estrutural, político. Tem pessoas que ainda não têm internet em casa. Mas, pelo menos, a gente faz a nossa parte. Quando eu comecei, eu pensei, poxa, um dia eu fui ajudado, eu vou tentar ajudar, vou tentar chegar nas outras pessoas. E isso é tão gratificante. E eu motivo, assim, eu aconselho todos, não necessariamente para dar videoaula, mas nós, biólogos ou futuros biólogos, temos uma missão muito grande. Principalmente vocês que estão na terra aí da maior biodiversidade do planeta, né? Vocês estão aí, vocês vivem isso. E quando a gente escuta aqui, mais para o Sul, todo esse problema de desmatamento que teve, a gente fica muito triste. Então, nós temos uma missão, como biólogos, não só de transmitir o conteúdo da bioquímica, da citologia, e sim da importância ambiental, certo? Então, eu sempre encorajo, quem tem vontade, é difícil, é claro, é complicado, sim, no início, mas insistir porque nós devemos também estar na internet, não só os terraplanistas ou fake news. Não, nós, biólogos, também temos que ocupar o nosso espaço e não só como professor, mas também como divulgador científico. É verdade, professor. A Brenda comentou que assistiu uma de suas aulas sobre vírus e por esses dias eu assisti a sua aula sobre ciclo menstrual e dentro da biologia do desenvolvimento é um dos meus assuntos favoritos, juntamente com gametogênese. E, realmente, como ela explicou, foi um resumo, mas foi um resumo que não deixou nada a faltar. Foi o suficiente para que aluno do ensino médio, aluno que está tentando entrar na universidade, seja o suficiente para ele conseguir fazer a prova. Então, realmente, isso é uma importância. O professor Dorival também ajuda muitos alunos na bioquímica. Eu mesmo assisti as aulas dele e foi, tipo, salvou a minha vida, porque, para mim, é um assunto, assim, que é meio difícil. Não que os professores não sejam boas, muito pelo contrário, elas são excelentes, mas o problema é que o assunto é difícil, ele é pesado. Exato. É. Então, para entender, é isso. Veja, sabe qual o problema? Quando a gente entra para a universidade, os professores, eles têm que ensinar um curso, um conteúdo que é de ensino superior. Eles não... Se tu entra para matemática, o professor não vai te dar um semestre de trigonometria. Trigonometria é assunto que foi de ensino médio. Você vai ter que usar trigonometria nas derivadas integrais da vida, né? Enfim, na nossa área. É a mesma coisa nossa. Mas o professor não vai te explicar que a glicose tem seis carbonos e que ela, sabe... Ele vai te botar mais embaixo, lá no conhecimento maior, e não tem tempo de buscar tudo isso. E aí, quando você... Quando nós, né, também da graduação, assistir a aula, por exemplo, do Dorival, que ele tem vídeo para superior, né? Mas quando você assiste uma aula mesmo de ensino médio, você ganha uma base para conseguir estudar e compreender aquilo que o professor do ensino superior está te passando. Uma videoaula jamais vai substituir uma aula presencial. Nunca! Nunca! Ela é um complemento. A habilidade que a gente aprende dentro de uma sala de aula, com os colegas, tomando um chimarrão, não é costume de vocês, porque aí é muito quente, né? Mas esse contato que a gente tem não é insubstituível. Mas uma aula online, ela pode complementar. Verdade. Você já lecionou em sala de aula ou somente no YouTube? Eu leciono até hoje em sala de aula. Muito embora hoje eu ainda tenha poucas turmas. Eu tenho terceirão aqui em Curitiba. Mas assim, ó... Eu dou aula desde 2009. Quando eu entrei para a Biologia em 2008, 2009, não me recordo mesmo, mas foi durante o ano, eu comecei a dar aula num cursinho lá em Pelotas, chamado Desafio. Eu não recebia nada e os estudantes não pagavam nada. Eram estudantes de baixa renda que não tinham condições de fazer cursinhos e a gente ganhava experiência, obviamente, porque eu nunca tinha dado aula. Dava o meu melhor e, em contrapartida, eles aprendiam. Estavam em contato com todas as matérias. E o engraçado é que quando a gente via eles no outro ano na faculdade, lá na Federal, era uma alegria muito grande. Professor, eu passei, estou aqui e tal. Isso é muito legal. Então, eu dou aula desde essa época. Depois, quando foi 2012, não, 2011, eu dei aula numa escola próxima. Eu ainda não era formado, mas é uma escola particular. Dei aula lá durante três anos. Me formei e segui dando aula. Durante o meu mestrado, que foi em Parastrologia, lá na UFPEL também, eu dava aula. E aí, em 2015, quando eu acabei o mestrado, que daí sim, eu abri o canal. Continuei dando aula. Porque tudo bem, ah, vou abrir o canal. Poxa, a gente precisa também do sustento. Precisa do dinheiro. Então, o canal, no início, não dá nada. Não dá recurso. Você ainda está construindo aquilo. Então, até hoje, eu dou aula no presencial. Mais um pouquinho, porque eu gosto desse contato. E eu, no online, no YouTube, plataforma, Instagram. Até no TikTok, eu estou agora. Tchê, bah. E como é que foi a adaptação a essa nova ferramenta? É. Ao YouTube, de início? É. É bem diferente, sabe? Tu gravar uma aula é muito difícil. No início, eu não tinha quadro. Hoje, tem um quadro verde aqui. Tem um quadro branco ali. Muito bom o branco, eu ainda não me adaptei. Mas, no início, eu gravava falando. E eu achava... Não, é fácil. Eu sei o que eu vou falar. Vou falar de célula eucariótica pro eucariótico. Vou falar na frente da câmera. Mas não é assim. Na hora, tu trava. Tu fica nervoso. Tu fica ansioso. Começa a suar principalmente no início. E não sai. Então, é muito difícil. E aí, tu pensa assim. Pô, tu tem que ter hoje um celular ou uma câmera. Tu tem que pegar o vídeo e tem que editar. Hoje é fácil. É um pouco mais fácil a edição, mas precisa. Aí, tu está falando, imagina. Estás falando lá da glicólise ou do ciclo de Krebs. Poxa, tu vai ficar só no imaginário? Não. Tem que ter uma imagem para a protagonizada ver. Para tirar o lampestrato. Então, você tem que... O trabalho de gravar o vídeo online envolve também essa parte da edição. Que eu não sabia. A gente tem que aprender. Tem que buscar. Tem que ir atrás. Ainda bem que existe o YouTube. Que a gente vai atrás também dos tutoriais. Como cortar um vídeo. Como, sei lá, botar um filtro tal. Como deixar mais claro. E aí, a gente vai ter que se adaptar não só a isso. Mas a fala. A iluminação. O microfone. A gente vai comprando aos poucos as ferramentas. Que no início são as mais baratinhas. Cheio de chiado. E depois a gente vai adaptando para melhores, né? Bom, você tem um canal no YouTube. E além disso, você tem um site. Que disponibiliza a aula para alunos de ensino médio. Que está estudando para o vestibular. E para quem está se preparando para o Enem. Por que mais essa plataforma. Além do YouTube. E você também se botar no TikTok. E no Instagram. É uma maneira de estar mais próximo, aluno? É sim. Porque quanto mais presente você está nas redes sociais. Melhor. É onde o estudante está. Vai dizer. Vocês devem ter aí 20 e poucos anos. Eu tenho 33 primaveras. E nós somos ainda. Embora sejamos da mesma geração. A diferença de alguns anos. Com certeza vocês tiveram um ensino médio. Com muito mais contato com internet do que eu. Sabe? Então muda muito rápido. A gurizada é hoje. Sexto ano. Aqui ó. Banal. Todo mundo tem redes sociais. Então a gente tem que estar lá dentro também. Porque se não. Como eu falei um pouco mais no início lá. Isso vai ser. As redes sociais não sei o que. Vai ser um tiozão lá falando que a terra é plana. Sabe? E se a gente não entrar falando. Não, para. Cara. O peixe boi da Amazônia aí. Que a gente tanto tem que. Tenta preservar. Há 50 anos atrás. Os caras destruíram ele. Está em risco de extinção né. Mas a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Levar isso. Então estar dentro das redes sociais é fundamental. Aí você fala da plataforma. O YouTube. O estudante tem as aulas de graça lá. É só entrar. Obviamente o YouTube tem a monetização. Quando aparece a propagandinha aquela. Você está patrocinando o vídeo que você está vendo. É pouco. Ganha. Não chega a um centavo. Menos. Bem menos de um centavo. Então. Só que isso é. Pô. Cada mil visualizações aí. Começa a entrar os centavos. Só que. É insuficiente. O professor. Muitas vezes. Quem ganha. Quem vive de YouTube. Muito bem. São os grandes comediantes. Finder Sonur. Felipe Neto. Quem joga LOL. Quem sabe. Esses ganham. Tem um vídeo que publica com milhões de visualizações. Então claro. YouTube rende um valor. Sim. Só que para que a gente possa ter um contato melhor. Com estudante. Oferecer algo melhor em troca ganhar. Algum valor. A gente tem as plataformas. Que são voltadas para aluno que quer fazer ENEM. Quem quer fazer vestibular. Aí. O que que o estudante. Qual é a diferença do YouTube. O YouTube. Ele entra assistir a aula. Está organizado. A mesma qualidade. Do meu melhor lá. Só que na plataforma. Além da videoaula. Ele vai ter os planos de estudo. Ou seja. Ele sabe quando estudar. O que estudar. Como estudar. E a sequência de estudar. Ele vai ter apostilas. Vai ter listas de exercícios. Vai ter monitoria individual. Vai ter etc. Então tem uma preparação completa. Então é um cursinho. É um cursinho. Porque o público do YouTube. É muito assim. Isso é normal. Eu entro no YouTube. Quando eu tenho uma prova para fazer. Ou quando eu tenho uma dúvida. Para um próprio conteúdo. É assim. Vai dizer que você nunca assistiu. Prova amanhã. Vai no YouTube. Todos fazem isso. Já na plataforma. Não é esse perfil do estudante. O estudante que entra na plataforma. É o mesmo estudante. Que ia pagar um cursinho. Ou que está no cursinho. Porque grande parte dos alunos. Que estão no cursinho. E eles vão. Assistem as aulas. Um cursinho presencial. Mas chega em casa. E fala. Poxa. Não peguei bem esse conteúdo. Entra lá. Baixa a postilha. Faz exercício. Então é um complemento também. Na minha plataforma. Eu tenho só biologia. Tem plataformas. Que tem todas as matérias. Outras que tem ciência da natureza. Eu resolvi. Pelo menos. Nos próximos anos. Aí. A ficar só com biologia. Por quê? Porque eu pego aquele estudante. Que precisa. Uma segunda fase. Que quer fazer uma medicina. Que tem que gabaritar a biologia. Numa segunda fase. Que dá fé. E esse. Se especializa. Na parte da biologia. Falando. Sobre. Plataforma. Eu achei muito interessante. Quando o senhor falou. Dessas adaptações. Comentou. Sobre o Tik Tok. É. Eu dou aula. Num projeto da UFON. A Casa da Física. E eu passei. Uma aula. Que tinha que ter. Mais ou menos. Uma prática. Tinha que ter um minuto. Aí. Uma aluna. Apareceu. Com a prática. Que foi feita pelo Tik Tok. Aí eu fiquei tipo. Nossa. Por que eu nunca. Por que eu não pensei nisso. Que ideia genial. E também. Os amigos meus. De matemática. Eles usam. Minecraft. Para realizar atividades. Eu achei. Essa adaptação. Máxima. O legal. Também. Achei. Quando o senhor. Citou. De que. O senhor. Se coloca. No lugar. Dos alunos. Na hora. De planejar. Todo o seu conteúdo. Uma coisa que eu acho. Muito legal. A gente tem as nossas utopias. Os nossos desejos. A gente imagina. Quando eu for professor. Quando eu. Sabe. E eu pensava sempre assim. Cara. Eu quero. Tentar. Ser aquele professor. Que eu gostaria. De ter tido. E tive. Muitos deles. Tanto é. Que teve professores. Que me inspiraram. A ser professora. Então. A gente tenta. Eu realmente. Eu falo isso. Brenda e Isa. E quem está nos assistindo. Principalmente. Tia Gurizada. Da UFAM. Um grande beijo. Para todos aí. Os futuros colegas. Os colegas. Quando. Eu realmente. Amo dar aula. Quando eu vou dar uma aula. Cara. Eu me sinto feliz. Ali naquele momento. É óbvio. Que eu canso. Tem dias que eu não gostaria. De dar aula. Porque eu estou quebrado. Estou cansado. Desunisando aqui. Não tomei meu chimarrão. Sabe. Tem. 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 Conteúdos. Que a gente tem. Menos. Afinidade. Não é. Fala. Eu vou lá. E falo. Só que não é. Minha paixão. Ah. Professor. Tem que gostar de tudo. Claro. A gente gosta da biologia. Mas vai dizer. Menina. Tem conteúdo que tu gosta. Tem conteúdo que tu. Mais ou menos. Outros que tu não gosta. É normal. Na medicina. Tu vai ser médico. Tu vai ser enfermeiro. Tu vai estudar saúde. Tu não gosta de neurofisiologia. Mas tu vai ter que saber. Tu vai ter que estudar. Ah. Mas eu quero ser. Psiquiatra. Mas tu vai ter que fazer cirurgia básica. Tu vai ter que saber tirar um apêndice. Sabe. Então. Nem tudo. A gente gosta. Mas quando a gente faz com carinho. Isso. Isso é o principal. Sabe. Ser professor. Se tu gosta de dar aula. Se tu entra na sala de aula. Ou numa aula online. E tu tá gostando daquilo. Tá no caminho certo. O resto vem. Só que é óbvio. Eu não vou ser também hipócrita aqui. E falar que não. Eu vou. Às vezes eu tô cansado. Sabe. Ou tem um conteúdo que vai. Isso aqui tá difícil. A gente cansa. A gente é ser humano. Ou às vezes tu vai entrar numa sala de aula com 40 alunos. E muitas vezes eles não tão naquele dia de querer prestar atenção. E a gente se estressa. Professor. Gente. É. É. Tem uma dualidade muito grande. Enquanto que é muito gratificante ser professora. Mas o tempo é muito desgastante. E muitas vezes pouco valorizado pela sociedade em geral. Isso é cultural. Não é às vezes por mau gosto. Mas é cultural. Então a gente tem que. Tem que saber que tem altos e baixos na nossa profissão como qualquer outra. É. Falando um pouco mais sobre experiência dentro de sala de aula e virtual. Para você. Qual é a diferença em selecionar nesses. Nesses. Nesses dois modalidades diferentes. Tem. Tem. Tem diferença muito grande. Eu vou te falar assim ó. Quando você. Vai gravar uma aula. Se tu não tiver um roteiro bem redondinho. Tu te perde todo. É diferente. Até porque. O gravar uma aula. Tu não tem o feedback do estudante. Quando você vai entrar numa sala de aula. É diferente. Porque você sente o clima. Você tá falando de ecologia. Olha pro alô. Alguém tem uma dúvida. Tá. E aí tu vai. Andando por ali. Então uma aula presencial. Você vai dar. Por exemplo. Em dois períodos. Em duas aulas. Aqui é cinquenta minutos. Acho que é. Deve ser também. Na maioria das escolas. Cinquenta minutos. Então tu leva uma hora e quarenta. Para dar uma aula. Numa aula gravada. Essa mesma hora. De uma hora e quarenta. Tu não pode passar ela. De trinta. Quarenta minutos. Porque se torna amassante. Lá. Tu não tem o contato. Olho no olho. Com o estudante. Tu imagina ele lá. Tu pode fazer brincadeira. Mas tu não vai. No meio da aula. Perguntar aí. Gente. Respondam aí. Ninguém vai responder. Obviamente. Então o que acontece. Tu tem que dar uma aula. Um pouco mais dinâmica. Não deixando de ser uma aula divertida. Se é o teu estilo. Ser divertido. Ou mais sério. Cada um tem um estilo. Mas tem que ser uma aula. Ao meu ver. Muito mais objetiva. Porque você não tem esse contato físico. Olho no olho. Com o estudante. Enquanto que numa aula presencial. Por isso eu digo. Que nunca será substituída. Você sente. Você pode. Indagar. Você pode. Enveredar. Por outras partes. Conteúdo. Puxar links. Com a realidade. Daquele estudante. Aí ele vai falar. Ah pessoal. Uma vez eu vi uma aranha. Uma aranha. Ficou. Meu tio. Ficou com o dedo assim. Sabe. Aí tu vai puxar aquilo. Vai entender. Daqui a pouco. Já tá falando de soro. Diferença entre soro e vacina. Sabe. Tem tudo isso. Isso que é interessante. Da sala presencial. Fora que virtualmente. A gente cria aquele. Por exemplo. Aqui na UFAM. A gente tá usando. A modalidade. Ensino remoto especial. Que não é obrigatório. Justamente porque. Não é todo aluno. Que tem. Uma internet de qualidade. Tem um computador. Tem um telefone. Que tem uma boa conexão. E eu percebi. Que nesse caso. Os alunos. Pouco. Interagam. Mas eu percebi. Que também. Tem aquela questão de. Como estou aqui na tela. Eu estou aparecendo. Tem um pouco de vingonha. Falar. E achar que tá errado. Sabe. Que essa angústia. Que vocês estão passando aí. Nós. Vocês da faculdade. Nós. Do ensino fundamental. Ensino médio. As escolas. Todos os professores. Estão passando. Tem. Tem. Tem um grande problema. E a gente sabe. Disso. É. Que a gente tá numa pandemia. Por exemplo. Vocês aí. Em Manaus. Tiveram uma onda. Muito forte. Da. Do coronavírus. Acho que. Não sei como. Como tá agora. Mas parece que deu uma boa. Diminuída. Eu sei que voltaram as aulas. Eu tô falando de ensino médio. Ensino fundamental. Aí parece que veio outra onda. Enfim. Isso. Não tem esses dados. Com certeza. Assim. Mas tá no Brasil inteiro. Então a gente sabe. Que primeira coisa. A educação. Ela não pode parar. Então a gente tem que se readaptar. Nós temos que aplaudir. Olha isso aqui. Eu falo. De coração mesmo. Eu já tava na internet. Há cinco anos. Enfrentei dificuldades. Agora se imagina. Um professor. Que tá talvez. No final de carreira. Que tão pouco. Sabe. Como a gente falou. Muda tão rápido. Tão pouco. Tinha um dia. Feito uma reunião. Em alguma plataforma. Ou gravado uma aula. E eles. Se reinventaram. Fizeram. E tocaram a educação. Não tá. 100%. Claro que não. A gente não pode falar que tá. Mas a gente tem que no mínimo. Discutir. Assim como vocês estão fazendo. E o grande problema. Tem muita desigualdade. Tem crianças. Tem jovens. Que não tem uma internet. Não tem. Não chega. A gente fala de fibra ótica. Não. Não chega nem internet. Banda larga de um mega pra eles. Eles não tem. Não tem 4G. E aí. Aumenta a desigualdade. Nesse momento no Brasil. Mas volta a dizer. A gente tem que tentar. E é papel do governo. Federal. Estadual. Municipal. Tentar assistir essas pessoas. E aí. Tem todo esse problema também. Sabe que a gente dá aula. E sim. Sozinho na aula. Eu converso com colegas meus. Porque o estudante não quer aparecer. Imagina que a gente acorda lá. Sete da manhã. Com uma cara de sono. A gente sabe que. Não vou querer abrir a câmera. E não pode obrigar mesmo. Nesse momento. Não pode obrigar. Ah. Poxa. O interessante é participar. Você não sabe o quanto nós professores. Sofremos na frente da câmera. Quando a gente fala assim. Aquele silêncio reina. Mas é normal. Faz parte. E a gente tem que saber. Que esse ano vai passar. E que as coisas vão melhorar. E que. De todas as. Coisas ruins. Que foram 2020. Algumas delas. A gente vai levar. Como aprendizado. E é o caso da educação. Valorizar a educação. Da internet de qualidade. Para todos. E utilizar as redes sociais. Para o ensino. É. Nesse cenário atual. Da pandemia. Houve uma demanda maior. Uma procura maior. Sobre das suas aulas. A rotina mudou para você. Olha. Eu vou. Vou falar para vocês. Assim. Bem. Bem franco. Com a questão do YouTube. Quando entra. Porque o YouTube. De educação. Ele coincide. As visualizações. Com época de prova. Então chega. Imagina. Tá em férias. Quase não tem visualização. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Vai. Estoura. Começa a cair. Agosto. Que as férias. Despenca. Em fevereiro. Março. Deu a pandemia. Zuf. Aí começou. Deu uma crescidinha. E ficou embaixo. Então nós estamos. Com muito menos estudantes. Assistindo aulas. No YouTube. Isso é um fato. Do que o ano passado. Do que o ano retrasado. Isso mostra. Que a gente tinha uma expectativa. Não. Parei. Agora. Vai ter que assistir a aula. Vai ter que ir para as plataformas. Porque né. Não. Muito pelo contrário. Mas por que isso. Grande parte das universidades. Estão paradas. Quer queira ou não. A maior parte dos meus alunos. Do YouTube. São de graduação. Mas muitas universidades. Estão paradas. Muitos estudantes. Não estão tendo prova. A gente sabe que ele. A gente acaba procurando. O vídeo aula. Imagina. Tá no domingo. O detalhe. De sol. Vocês querendo passear aí. E tal. Não. Para. Recebi uma notificação. Do professor. Sobre ciclo de Krebs. Vou lá assistir. Ficar toda tarde. Não. A gente não faz isso. É diferente. Se você assistir. Receber uma notificação. De um vídeo. Que é. Uma comédia. Tu vai rir um pouco. Tu quer. Isso é normal. Certo. Então. O que a gente nota. Nesse ano. É que o estudante. Se afastou um pouco mais. Da educação. Isso no geral. Tá bastante. Dizer que. Mais de 50% de queda. Em visualização. Com. Com. Base. No ano passado. Isso é preocupante. Mas. Em contrapartida. A gente imagina. Que o ano de 2021. Quando tiver. Aí. A vacina segura. A gente se vacinando. Que é o meu sonho. Sair. Tomar um chopp geladinho. Tomar chimarrão. Compartilhar chimarrão. Sem. Sem ter problema nenhum. Isso vai voltar. E aí. O YouTube vai voltar. Nós vamos ter mais. Conhecimento. Dessas ferramentas. Sabe. Que uma das coisas. Mais impactantes. Foi lá. Por maio. Mais ou menos. Um dos colegas. Meus. Da aula. Aqui. De uma escola. Ele pediu demissão. Porque. Estava entrando. Numa depressão. Porque não estava. Dando conta. Da quantidade. De trabalho. Tem gente. Que fala. Que o professor. Está trabalhando. Menos. Na quarentena. Muito pelo contrário. Estão trabalhando. Dovo. Podem acreditar. Porque fazer uma aula. Gravada. Gravar uma aula. Dá uma aula online. Dá o dovo de trabalho. Ah. Mas está em casa. Não é assim cara. É tecnologia. Caia. Faz slide. É conecta. É isso. Como mexe. Prepara a aula. Manda e-mail. Responda e-mail. Faz prova. Cadastra a prova. Cara. Isso dá muito mais trabalho. Então. Quando eu escuto pessoas. Falar que o professor. Não está trabalhando. Eu tenho. Tem que mandar essa pessoa. Para longe. Porque ela não está entendendo. O que está acontecendo. E tem. Eu já vi movimentos falando. E eu estou falando isso. Meninas. Com base no que eu conheço. Que é ensino fundamental. E médio. Com base na graduação. Eu não sou professor de ensino superior. Eu não sei como está. É a situação. Mas eu já vi pais. Reclamando. Que se. Enquanto que não voltar. As aulas. Presenciais. Eles não pagariam. A mensalidade da escola. Do filho. Pensando. Mas o cara. Está tendo aula. Aula online. Mas está tendo aula. O professor. Está se desgastando. Ele está. Fazendo seu trabalho. Isso mostra. Que muitas vezes. O professor. Não é valorizado. Não só pelos governantes. Mas também pelas pessoas. Que é. O que é. Que os alunos. Voltar. Sempre. A aula presencial. Porque não estava. Mais aguentando. O filho em casa. Aí. Eles podem. Um aluno. Imagina. Que que é. Uma professora. De terceiro ano. Lá. Com 40. Crianças. Reclamando. Que um pegou a borracha. É. É. Irrita. Tira a gente do sério. Ouvir falar. Que a professora. Não está fazendo nada. Tanto de ensino médico. Quanto de ensino superior. Ensino fundamental. É. É. Por isso que a gente tem que se unir. A gente tem que mostrar isso. A gente tem que mostrar a realidade. A gente tem que deixar de aceitar as coisas. Desvalorizando. Não só o professor. Mas a profissão do biólogo. A gente é muito mal visto. Falando assim. De eco chato. Mas se não somos nós. A falar um pouco sobre o ambiente. As pessoas não se ligam. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas não veem. Eu sabe. Principalmente. Volto a falar. Vocês que estão no. No. No bioma. Vocês tem o privilégio. A honra. De viver. No maior. Bioma. Aqui do Brasil. Que ocupa quase metade do Brasil. Na verdade. E vocês estão aí. Vocês tem essa. Essa bandeira. E no que for. Referente a. Isso. Podem sempre contar com a minha ajuda. Tiver que divulgar. Um trabalho de vocês. Referente. Aí. Alguma pesquisa. Que vocês estão fazendo. Alguma educação ambiental. Precisamos disso. Podem contar comigo. Quando eu for aí. Para Manaus. A gente marca. Vai estar tudo normal. Tudo. Um dia. Se Deus quiser. A gente vai marcar aí. De se encontrar. De conversar. Ver outros projetos. Com certeza. Eu não cheguei a conhecer. Dentro da UFAM. Instituto de Biologia. Caminhar por aí. Conversar com os estudantes. A gente tem que marcar alguma coisa assim. De repente aí. Um bate-papo. Sabe. Vamos pensar nisso. Para o ano que vem. Seria uma honra muito grande. Eu estou louco para visitar Manaus de novo. Se sinta à vontade. Com certeza. A gente vai ter o prazer de lhe apresentar. O UFAM. É o nosso Instituto de Biologia. Com certeza. Então. Mais uma vez. A gente quer agradecer. Por senhor ter aceitado esse convite. Então. Muito obrigada. E eu gostaria de saber. Se o senhor tem alguma mensagem final. Para deixar. Para todos os alunos. E pesquisadores. De biologia. E primeiro. Novamente. Obrigado. Brenda e Isa. Não precisava me chamar de senhor. Tá. Mas eu sei que é. Por educação. Mas não há necessidade. E eu quero. Realmente agradecer. O convite de vocês. Falei que eu tenho um carinho muito grande. Aí pelo UFAM. Isso é verdade. Tenho um carinho muito grande. Pelos estudantes de biologia. Que a gente sabe que é uma caminhada longa. Uma caminhada dolorosa. Uma caminhada pouco reconhecida. Muitas vezes. Mas se não somos nós. A levantar essa bandeira. Ninguém mais fará. Então temos que seguir firmes. Unidos. E lutando. Pensando no futuro. Não só econômico. Mas concomitantemente. Com a biodiversidade. A gente não pode excluí-la. Então vamos seguir sempre firmes. Sempre estudando. Estudar muito. Uma sociedade. Uma nação. Que tem um estudo. A gente tem conhecimento. Tendo conhecimento. A gente não vai ser enganado. Por qualquer falácia. Qualquer coisa podre. Que a gente vê aí. Muitas vezes. Das pessoas. Que deveriam estar. Protegendo a população. Então é isso. Eu quero agradecer. Falar para vocês. Que estou à disposição. Pessoal da UFAM. Um grande abraço. Para o pessoal da graduação. Do primeiro ao último semestre. Sigam firmes. Conta comigo. E muito chimarrão amargo aí. Para vocês também. Quando eu for aí. Eu vou levar. É quente. Mas refresca. Vai. Aí vocês tomam um tererê. né. Tem que ser esparrote. Tá bom então. Muito obrigada. Valeu gente. E o nosso Silence Show. É terminando por aqui. Não esqueçam de passar o álcool gel. E usar máscara. Copa. Tchau. 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 Tchau.